Olá, eu sou o José Bertotti, professor ambientalista e estamos inaugurando hoje um novo espaço de interação com você que tem nos acompanhado nas redes sociais. A gente está inaugurando aqui um programa, um novo podcast chamado Sustenta É Sair. Começa agora! Sustenta É Sair! O seu podcast fora da casinha! E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Uma pessoa que tem um carinho imenso dos pernambucanos, que é o nosso querido Zé do Carmo. Zé do Carmo que foi jogador de futebol, que durante sete anos disputou o campeonato pernambucano, conquistando cinco títulos e também disputou o campeonato carioca, com conquistas muito especiais. Também teve oportunidade de disputar campeonatos internacionais na Europa. Voltou para Pernambuco e ainda deu continuidade à sua carreira esportiva como futebolista, sendo treinador de dez clubes de futebol. E o Zé tem essa característica, uma pessoa que continua dando sua contribuição para o esporte, mas também sendo uma pessoa que tem um grande carinho pelo estado de Pernambuco e pelas atividades esportivas. Então eu queria aqui apresentar o nosso amigo e dizer para a Zé o seguinte. Zé, esse teu espaço no futebol te trouxe muitas recordações importantes. Qual foi a tua participação? Quais foram as questões que tu considerou mais importantes na tua vida esportiva como futebolista? José Bertotti, primeiro uma satisfação muito grande estar com você aqui e dizer que o futebol para mim foi de um aprendizado muito grande e de fazer grandes amizades. O que eu aprendi no futebol, as histórias que eu tenho do futebol, são situações que muita gente às vezes até não acredita que aconteceram. E é claro que dentro do que nós proporcionamos para nós mesmos, hoje nós nos fazemos nos respeitar dentro do futebol. Então foi uma trajetória difícil como jogador de futebol, uma trajetória difícil como treinador de futebol, uma trajetória difícil como coordenador de futebol, uma trajetória difícil como auxiliar técnico. E hoje eu sou radialista, sou comentarista esportivo. Hoje está fácil. Primeiro que eu tenho hoje seis, na verdade seis não, são dez substituições que eu tenho para fazer. O treinador só tem cinco, entendeu? Então eu substituo de um lado, substituo do outro. Então hoje fica fácil de a gente falar. E eu não costumo falar, eu faria dessa maneira. Não. Você tem um ângulo no estádio e em casa, quando você está assistindo o futebol, que é completamente diferente de quem tem a bola no campo e quem vai passar um passe, quem vai fazer. Como é que perde um gol desse? Sabe por que ele perdeu aquele gol? Porque ele decide em frações de segundos aquilo ali. Então a vida de jogador de futebol não é fácil. Ah, mas jogador de futebol, ele só vive em bons hotéis, viajando. Você não sabe o desgaste que é. Você não sabe emocionalmente como o jogador de futebol sofre, quando perde um jogo. O jogador de futebol tem família e às vezes não consegue dar a atenção necessária. Você sabe o que é passar sete anos da sua vida sem comemorar um aniversário na sua casa? Eu passei sete anos comemorando meus aniversários fora de casa, com os meus amigos. Então a gente não tem qualidade de vida dentro do futebol. Você tem pressão que é exercida dentro do futebol e você tem que mostrar muito mais do que aquilo que você muitas vezes mostra e não corresponde àquilo que o torcedor quer. Então o futebol é apaixonante por essas situações. Porque eu fiz tão pouco em algumas situações e fui elogiado. E naquilo que eu fiz demais e não fui, eu fico me perguntando quem é que analisa o futebol de maneira tranquila e fria? Não tem esse. Infelizmente não tem. Então é essas situações que acontecem no futebol que a gente todo dia estamos aprendendo. Eu tenho alguns títulos importantes como o Tri Super Campeonato de 1983 no Santa Cruz. Foi o título para mim mais importante do que no Vasco em 1989. Por que foi mais importante? Porque é onde tudo começou. Eu não era volante. Eu era meia no Santa Cruz. Me tornei volante em 1983. E aí fui super campeão com o Ricardo Rocha, com o Luiz Neto, com o Marco Antônio, com o Peu, que já tinha sido campeão mundial, com o Gomes, com o Edson Forqui, com o Ângelo, com o Enágio, que faleceram, com o Carlos Alberto Silva, que também faleceu. Então foram situações que foram criadas que aquilo ali foi onde tudo começou, em 1983. E aí depois foi para o Vasco da Gama. Eu nem acreditava que ia para o Vasco da Gama. Eu ganhava 30 mil cruzados novos. Eu diria que o Miranda me deu 80. Quase eu beijo ele pelo telefone. Então são situações que acontecem no dia a dia do futebol que é fantástico. Eu sou apaixonado pelo futebol. Não me vejo fora do futebol. Por isso que hoje eu sou radialista. Sensacional, Zé. Importante você considerar e contar para a gente esses momentos que é o início da carreira. E aí você ter a oportunidade de conquistar esse trisupercampeonato aqui em Pernambuco. Poucos times tiveram essa oportunidade. E isso também é que traz você como essa memória viva do futebol pernambucano. Você é jovem. E eu digo jovem porque o cara trazer com essa sensibilidade o que é ser jogador de futebol, essa tua sensibilidade de fazer um comentário. E muitas vezes a gente que fica em casa, e eu que nunca fui jogador de futebol, mas gosto e acompanho futebol, a gente fica um pouco irritado às vezes. O cara diz assim, não, mas eu faria assim, eu pegaria desse jeito. Não, na realidade o que a gente quer é alguém que tenha realmente uma experiência. Que já tenha vivido dentro de campo e que possa estar fazendo comentário para chamar atenção para a gente de determinados fatos. Agora é sempre importante também contar um pouco dessa história. E acho que você citou aqui também essa sua vivência, para além do campeonato pernambucano, essa sua vivência com o campeonato brasileiro. Você foi campeão brasileiro pelo Vasco da Gama. E olha que eu, na época, tinha também uma fixação nesse campeonato brasileiro. E evidentemente eu gostaria de saber como é que foi esse campeonato de 89. Você inclusive foi uma liderança lá no Vasco. Mas você enfrentou craques do Fluminense, do Flamengo. E me vem a memória aqui que você jogou, por exemplo, com o Zico, não foi? E ali, lado a lado, disputando, você até me contou alguns fatos engraçados. Como contou aquele momento que você estava jogando ali no Maracanã com o Zico. Como é que foi essa história e como é que foi essa conquista? O que isso representou para você, Zé? Na verdade, em 87, eu já era capitão do Santa Cruz. E a gente jogou contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, onde teve um lance muito interessante. Que o Zico fez três gols nesse dia contra o Santa Cruz. A Belbraga era o nosso treinador. E a Belbraga falou para mim e a Taíde, que eram os dois jogadores de meio campo. Só, Taíde, você dá o primeiro combate e Zé fica na sobra. Aí o Zico passava para o Taíde e passava por mim. Aí, Zé, tu dá o primeiro combate. Aí o Zico passava por mim e a Taíde estava na cobertura e passava para o Taíde também. Então, a gente ficava meio desesperado, a gente tinha que meter o cacete. E o Zico não tinha para onde correr, né? E aí, durante o transcorrer do jogo, nós fizemos 1x0 no Flamengo. E aí, um jogador nosso que fez o gol, mandou a torcida do Flamengo ficar calada. Aí eu disse, Cardinho, desgraçado, por que tu fez isso para a torcida do Flamengo? Zico acabou de ver, Cardinho. Aí Cardinho, que nada, Zé, é isso mesmo. Eu disse, tá bom, Cardinho. Daqui a pouco, Zico 1x1. Zico 2x1. Eu só te falei para tu, Cardinho, para tu não mexer com o homem, Cardinho. Eu disse a você não mexer com o homem, mas tem uma falta na entrada da área. A falta na entrada da área, já tinha 43 do segundo tempo. E aí, Zico colocou a bola, Birigui, vendo que eu era o último homem que não virava, ele disse assim, Ô, Zé, vira para lá, para o lado da bola, filha. Antes de tomar um palavrão, eu não gostei que ele chamou o palavrão comigo. Quando ele não chama o palavrão comigo, eu fico virado para o lado dele e xingo a mãe dele também. Entendeu? Ele xinga a mim, eu xingo a dele. Aí, Zico, tu um gol. 3x1. Eu disse, tá vendo, Mané? Tu tem nada de tomar o gol? Aí, Birigui disse que eu queria ver o gol de Zico também. Aí, eu disse assim, agora eu queria mesmo. Eu queria mesmo ver o gol de Zico. Eu peguei a bola, veio para o meio-campo e a gente tirou ali, tudo bem. Aí, no Maracanã, no Vasco da Gama, me colocaram, Zé do Carmo, você tem que marcar Zico e tal. Eu disse, sim, senhor, professor. Aí, se tem algum problema? Eu disse, nenhum. Achei, eu vou marcar Zico. Aí, tá bom. Terminava o jogo. Teve uma época que nós passamos cinco jogos no Vasco sem perder do Flamengo. E aí, a gente estava de bem com a vida, né? Beleza, sem problema. Passou esse tempo todinho. E aí, me levaram para alguns programas esportivos e perguntaram assim, Zé, como é marcar Zico? Eu disse, não sei. Eu nunca consegui. Então, Zico, fantástico. Fantástico, um cara assim, dentro das quatro linhas, você tinha que ter a percepção de entender o que ele ia fazer. Como é que você ia entender? Zico era Zico. Entendeu? Eu era o rei do Maracanã. Então, era fantástico. Então, o campeonato brasileiro, para mim, era um campeonato que eu tinha sede de ganhar. E eu fui o capitão do Vasco em 1989. Eu saindo daqui do Nordeste. Aí, por quê? Aí, os caras diziam, por que tu foi capitão do Vasco? Não, porque eu era mais bonito. Não, fala sério. Na verdade, é o seguinte. Eu sempre fui um cara muito falante dentro do campo. Entendi. Ao ponto dos juízes ficarem chateados mesmo. Rapaz, tu fala demais. Aí, eu disse, não estou me xingando, não estou falando nada demais. Estou perguntando por que o senhor marcou aquele pelo, por que o senhor deu o amarelo aqui. E ficava o tempo todinho. Ah, o tempo todinho. Aí, um treinador chamado Zanatta percebeu. Aí, eu disse, é, tu fala muito, entendeu? Dentro do tempo de Santa Cruz, nesse jogo, tu vai ser o capitão. Porque no outro, o Geovane vai entrar. Eu só joguei com o Geovane, com o Romário, com o Robertinho Amite, com esses caras que podiam ter sido capitão também. Só que eles falavam menos do que eu. É. Falavam menos do que eu dentro das quatro linhas. Então, esse meu linguajar de estar toda hora junto com o juizinho, enchendo o saco do juizinho. Por que você me deu aquele cartão amarelo, fulano e tal? Aí, eu disse, porque eu quis. Aí, eu disse, sim, senhor, só está certo. Entendeu? Às vezes, o cara não sabia o que eu ia falar. Aí, esse puto apitou bem hoje, hein? E o cara estava pensando que eu estava xingando ele. Não, eu estava relogiando o juiz também, que eu queria fazer a política da boa vizinhança. Muitas vezes. Então, campeonato brasileiro, eu precisava de todo. Eu queria ganhar um campeonato brasileiro. Como eu queria ganhar um campeonato brasileiro? Então, o 89 chegou nesse dia. O Vasco contratou Bebeto e emprestou Roberto Dinamito para a portuguesa de esportes. Roberto Dinamito não foi o nosso líder ali. O grande Roberto Dinamito, que eu tenho até hoje, com uma grande amizade que eu fiz ao longo do futebol. Então, Bebeto veio. Bebeto foi importantíssimo para nós. A gente teve a Cássio, entendeu? O Mazinho, o tetracampeão. Então, foi sensacional. Aquele ano, eu, o William, Bismarck e Henrique. Era o meio campo do Vasco da Gama naquela época. Aí, na frente, tinha Bebeto e Sorato. Toda vez que eu vejo eles dois, eu me lembro do meu filho, que eles ajudaram a criar o meu filho, né? É, que ele ganhava bicho e eu comprava o leitinho para a Breno, né? Então, foram situações fantásticas. Eu cheguei no Vasco da Gama, fui recebido de uma forma, parecia que eu era jogador do Vasco há mais de 10 anos. A torcida do Vasco, até hoje, tem um carinho muito especial por mim. Por quê? Porque eu sempre dei a vida dentro do campo. Eu sempre fui um cara de muita garra, de muita disposição. Então, eu colocava tudo aquilo dentro das quatro linhas ali. E no Campeonato Brasileiro de 89 aconteceu tudo isso. Foi fantástico o Campeonato Brasileiro. Sensacional, Zé. Eu tenho uma curiosidade aqui que eu queria te perguntar, que é o seguinte. Primeiro que eu admiro muito o esporte coletivo. Você tem o craque, você tem o cara que tem um destaque maior, mas nas quatro linhas, todo mundo cumpre sua função. Uma outra coisa importante que você destacou aí foi esse lance. Pô, eu vim do Nordeste, mas eu tinha a minha experiência e tinha o meu estilo. E o técnico reconheceu isso e me colocou como líder do Vasco naquele time. Você foi o capitão do time. Mas uma questão que eu queria, assim que você pudesse comentar com a gente aqui. No futebol, claro que você tem o time favorito, o time que está melhor posicionado. Mas na hora do jogo, no clássico, você não pode dizer qual é o resultado do jogo. Às vezes, surpreende. Não estou falando daquela situação ali que você estava jogando num time que jogava de igual para igual para qualquer time. Mas às vezes você tem a situação de um time que não é o favorito e ganha o campeonato. Isso torna o futebol um esporte, digamos assim, mais competitivo do que um basquete, onde o time que está liderando o campeonato todo, normalmente é aquele que vai ser o campeão no final. Você acha que o futebol realmente é mais competitivo do que outros esportes de grupo? Mais competitivo e diferenciado por conta disso. Nem sempre no futebol o melhor vence. Você, às vezes, monta um time que você acha que é o melhor de todos e você não consegue ganhar nada. Porque tem uma coisa chamada vestiário, que se você não estiver alinhado com os jogadores, você não vai para lugar nenhum. Se o vestiário estiver dividido, pode ter certeza que dentro das quatro linhas vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer essa divisão. Às vezes tem treinador que não percebe. Às vezes tem treinador que só cuida dos onze titulares e ele esquece que você tem reservas que vão ser tão importantes quanto os titulares. Então é importante você dar atenção a todos eles. Então no futebol tem que acontecer isso. Hoje há uma preocupação de vestiário. Há uma preocupação a mais de vestiário, porque tem pessoas que tomam conta do vestiário. Fulano de Itália toma conta do vestiário. Para você ter uma ideia, eu como auxiliar técnico de Roberto Fernandes, eu fui para o ABC de Natal. O Roberto era o treinador e o Roberto disse, Zé, cuida do vestiário, deixa comigo. Quando eu cheguei no vestiário do ABC pela primeira vez, eu vi três grupos. Um grupinho ali conversando, outro grupo aqui conversando, outro grupo ali. Aí eu cheguei, amigos, dá para a gente juntar aqui, por favor? Aí eu disse, olha, o papai fica muito triste quando vê o grupo dividido. O papai Roberto Fernandes. Então, vamos fazer o seguinte. A partir do momento que entrar aqui no vestiário, o que você conversar serve para ele, para fulano, para Beltrano, para Cicano. Essa conversa interessa para todo mundo. Então, a partir de hoje, qualquer tipo de conversa que tem aqui, não terão grupos. Terão o grupo. Então, a gente já começou a sair da zona de rebaixamento aí, porque o ABC era o único time em 2013 rebaixado para a Série C. E o ABC foi o time que conseguiu sair da vigésima posição para a décima terceira posição. Então, foi uma recuperação fantástica. O Roberto Fernandes teve participação muito. Foi decisivo, não tenho dúvida nenhuma. E a gente, com essa conversa daqui, como é que está? E teu menino? Foi para o colégio hoje? Teu menino chorou essa noite todinha, entendeu? E essa cerveja? Está tomando menos? E aí? Está namorando? Então, é esse tipo de conversa que a gente tem que ter com o atleta, que ele se sente importante, você não deixar ele passar despercebido. Então, é importantíssimo mesmo. E aí, no Vasco, a gente só fez amizades. Eu, como capitão do time, eu me lembro que na decisão, eu me lembro bem que a gente, antes de entrar para a decisão, nos reunimos assim, eu falei para os jogadores assim, hoje a gente não vai precisar de ter 11 jogadores ali dentro, não. A gente vai precisar de ter 23 guerreiros, porque a gente vai para uma decisão. E decisão é uma coisa que fica marcada para o resto da vida, na memória do jogador e do torcedor. Então, vamos fazer com que essa vitória fique marcada. E ela ficou marcada, com o gol de Sorato, que até hoje está eternizado. Aí, Sorato, você pode não ter feito nada, mas fez o mais importante, que foi o gol do bicampeonato brasileiro para o Vasco da Gama. É que o Vasco tinha sido campeão brasileiro em 74, e só foi campeão brasileiro 24 anos depois, em 89. Então, fantástico nesse sentido aí. Então, futebol para mim, uma coisa de uma importância muito grande, que não adianta dizer assim, ah, mas futebol vocês ficam brincando. Não, não. Você está ali levando o pão de cada dia para casa. Então, você tem que levar a sério todo tipo de treinamento que tiver, que você está trabalhando para você criar filhos, você está trabalhando para fazer um patrimônio. Então, o jogador de futebol, ele é, muitas vezes, mal interpretado. E tem jogadores de futebol que passam dos limites, muitas vezes, existem aqueles altamente profissionais, existem aqueles jogadores que eles, muitas vezes, eles demoram a perceber o que é que ele significa para aquela torcida. Compreendi, compreendi. Ou seja, chegar na condição de jogador como você teve essa carreira brilhante que você cumpriu. Técnico de futebol, essa experiência, que eu achei arretado você falar aqui, de que o vestiário e a união do time é que faz essa característica, de poder fazer o diferencial. Mas, fazendo assim um remake aqui, qual foi a sua melhor memória, nesse tempo que você foi jogador de futebol? Conta para a gente aí. Bom, na verdade, eu tenho momentos fantásticos como jogador de futebol. Primeiro, a minha trajetória no Santa Cruz, que eu comecei como meia-direita, que era uma posição mais avançada, e o treinador que me lançou foi Evaristo e Macedo. Evaristo e Macedo, que foi ídolo no Real Madrid, no Barcelona e no Flamengo. Então, ele mesmo falava para a gente, eu quero ver você chegar onde eu cheguei, sendo ídolo nesses times. E era uma coisa quase que impossível, você ser ídolo no Barcelona, no Real Madrid, e depois, depois não, antes ele foi no Flamengo. Então, inteligentíssimo, Evaristo e Macedo. Aí ele me lançou no futebol, no dia que ele me colocou na primeira partida, ele me perguntou se eu estava com medo. Aí eu disse, não, não estou com medo, não. E para mim, eu estava todo borrado. Mas, ultrapassando aquele momento que eu precisava. Eu estava dentro de uma ansiedade muito grande por causa daquele jogo ali, não tenho dúvida nenhuma. Então, o que é que acontece? Você vai tendo, nessa trajetória de jogador de futebol, você vai começando a entender melhor o seu dia a dia. O seu dia a dia tem que ser de uma seriedade muito grande. Eu não sou só jogador de futebol quando eu coloco a camisa de um clube. Eu sou jogador de futebol quando eu também tiro a camisa do clube e vou para a minha residência. E vou pegar a minha família e vou sair. Ou vou sair sozinho. Eu tenho uma imagem acesalada. E tem muitos jogadores de futebol que esquecem esse tipo de ator. Ah, eu preciso ir para a balada? Eu preciso... Tá bom, meu amigo. Eu sei que você precisa ser um ser normal. Mas nem sempre você pode ser esse ser normal. Quando você perde um jogo, você não pode sair. E você ir para qualquer lugar. Você tem que evitar. Sabe por quê? Porque o emocional daquele torcedor ali está muito aquém do normal. Então, você evita. Eu evitava algumas situações. Eu, quando perdia, ficava chateado. Ficava. Mas não ficava chateado ao ponto de achar que o mundo tinha acabado. De jeito nenhum. Eu apenas ia me fortalecendo para que no próximo jogo eu vencesse. Então, eu ia me preparando mentalmente. Então, em algumas situações, eu tinha uma preparação que até a própria esposa em casa dizia assim. E aí? Aí eu disse, calma, meu filho, esquece de você não. Apenas ter uma preparação melhor para o jogo para a gente chegar ao ápice quando a coisa melhorar. Então, me dei esse tempinho também aí. E ela entendia, porque era normal. Mas futebol, família, torcida, são situações muito estranhas. Porque já pensou, meu filho vai para o colégio, aí disse, ah, teu pai não joga nada e tal. O menino vem chorando para casa. Entendi. Entendeu? Só que o meu era uma sacana também. Ele disse, ah, meu pai não joga nada não, que ele joga o teu. Entendeu? Ele falava, ele era bocado. Ah, pai é danado, viu? É. Mas tem uns que falam, tem outros que não falam. Mas a gente ficava preocupado com aquelas situações que aconteciam. Em relação a dirigentes de futebol. Dirigentes de futebol, tem uns que têm sensibilidade. Eu trabalhei com um que era de uma sensibilidade fantástica, Eurico Miranda. Ah, mas Eurico Miranda era um cara problemático para os outros clubes. Para nós, não. Eurico Miranda, ele tinha o feeling de sentir exatamente o que nós precisávamos ouvir. Até para xingar a gente, ele sabia xingar. Não agarram nada. Com esse futebolzinho, vão chegar aonde? A gente entendia. Porque ele fazia leitura de jogo. Ele chegava para o treinador, por que a gente fez aquela mexida? E o treinador tinha que dar explicação a ele. Entendeu? Então, tinha esse tipo de pressão. Mas era uma coisa natural. No outro dia, vamos lá e vamos ganhar de novo. Vamos lá e vamos ganhar desse negócio aí. Então, acontecia isso. Os bastidores do futebol, é uma coisa que o torcedor não vai entender nunca e nem vai saber nunca. Até porque o futebol é uma mentira. Os bastidores. Eu vou jogar contra o Ibis? Eu sei que eu vou ganhar. Sabe o que eu digo? Vai ser um jogo difícil. Mentira. Eu sei que eu vou ganhar do Ibis. Estou dando o exemplo do Ibis, que eu podia dar o exemplo de outros times mais fracos na época. O Ibis não tinha o investimento que tem hoje. Entendeu? Hoje o Ibis é um time, tem uma marca, que é o pior do mundo, mas é uma marca respeitada. E você tem que saber respeitar essa marca. Então, a gente entrava dentro de campo sabendo de que nós éramos favoritos. E muitas vezes, o primeiro tempo da gente não era legal, porque a gente trabalhava dentro de uma soberba muito grande. A gente achava que ganhava a qualquer momento. E a coisa estava caminhando para o lado ruim. Aí, só aí. Vai dar nada. Daquele jeito, a gente xingava dentro de campo. Cacei, já dei murro em amigo meu dentro das quatro linhas sem querer. Entendeu? E o Ricardo Rocha, eu dei um murro na barriga de Ricardo Rocha. Ricardo, quando ele vier com você aqui, afasta, que eu vou dar no murro. Um ponto esquerdo chamado Joãozinho, que era meu amigo também, jogando esporte em Santa Cruz. Aí, quando o Joãozinho veio com a bola que limpou, o Ricardo ficou na frente. Aí, deu um murro, foi nele. Eu falei, e para você, para você sair? O doutor entrou dentro de campo me chamando de louco. O doutor do Santa Cruz, o doutor Braulio Pimentel. Você é um doido, viu? Sai do carro. Aí, eu disse, tá doutor, mas ele passou na frente. Então, eram situações que aconteciam ali dentro das quatro linhas, que a gente tinha que saber conviver com aquilo ali e ter a palavra certa, você ter que, não é compreender, a palavra certa é você ter o controle exato de determinadas situações. Porque a pior coisa do mundo é você, toma o primeiro gol, toma o segundo, toma o terceiro, daqui a pouco vai para uma goleada. A gente aconteceu isso contra o Nalto. Carlos Alberto Silva queria bater em mim dentro do vestiário uma vez. Porque eu estava de volante, ele botou de ponta direita e botou outro volante. Eu andei dentro do campo, andei, que fiquei arretado. Eu errei nesse dia. Isso é uma das coisas que eu me arrependo até hoje. Quando entrou no vestiário, ele partiu para cima de mim. E eu também fui para cima dele. Entendeu? Os caras disseram, tá aí fora, viu? Os jogadores disseram, tá aí fora, amanhã tu nem aparece aqui. Aí ele me chamou lá e disse, olha, eu passei do meu limite, como você também passou. Como eu preciso de você, você precisa de mim, zero a zero, tá bom? Mas tá bom, professor. Então ele foi dessa capacidade. Tenho saudades dele até hoje, porque ele nos deixou muito cedo. Um cara sensacional. Campeão brasileiro pelo Guarani em 78. Assisti esse jogo, viu, Zé? Sensacional. Menino, mas foi talvez o primeiro jogo da minha memória. Sensacional aquele jogo ali. Depois eu vim conviver com um cara de uma liderança, de uma força mental. Vou dizer, eu já trabalhei com treinadores psicologicamente fortes, mas igual aquele ali. Zé, essas são memórias importantes. E aí eu queria dizer para a galera, sustenta essa aí. Veja o que o Zé está dizendo. A gente que não é de dentro do vestiário, de dentro das quatro linhas, não conhece esses detalhes. Mas eu achei sensacional você contar para a gente essas particularidades, né? Porque o torcedor está ali na, digamos assim, na iminência da vitória, da derrota, né? Esse momento de sensibilidade. Mas é muito importante. Eu acho que isso também tem que ser uma questão para a vida da gente. Vale para o futebol, mas vale para a vida a gente se colocar no lugar do outro. Você está nos fazendo enxergar coisas aqui que eu mesmo estou achando interessante. E aí, aproveitando aqui que você tem, assim, essa sensibilidade, né? Nós estamos vivendo um momento hoje no Brasil, Zé, que muita gente está querendo sair do Brasil para trabalhar lá fora. Porque estamos com um momento de crise política, econômica, social. Mas você teve uma oportunidade também de trabalhar fora do Brasil. Eu aqui não tenho a memória, que eu queria que você nos contasse. Mas eu acho que naqueles anos 90, você foi jogar em Portugal, eu acho que não tinha tanto jogador brasileiro na Europa. Não tenho essa memória. Como foi essa experiência? Um brasileiro lá, né? Para você, foi uma experiência importante? Como é que você foi recebido como brasileiro jogando lá na Europa no campeonato português? O que você traz para a gente dessa referência? Até porque eu sei que você é brasileiro de coração, pernambucano da gema, mas tem essa experiência. Então, conta para a gente, para a gente saber como é que foi essa experiência. Primeiro que a minha saída do Vasco foi uma saída onde os dirigentes não entenderam. Eu tinha mais seis meses de contrato no Vasco e eu pedi para sair. Eu pedi para sair por quê? Porque eu estava com 30 anos quando eu pedi para sair do Vasco e financeiramente eu estava sentindo que eu não ia conseguir guardar o suficiente para quando eu parasse de jogar. Então, a minha saída do Vasco, ela se deu por conta do lado financeiro mesmo. A gente tinha uma moeda que era uma moeda que não era sustentável, todo dia tinha um preço, tudo aquilo que nós comprávamos. E a moeda ia desvalorizando a cada dia. Então, para mim, não era interessante. Eu tinha já comprado o meu primeiro apartamento, tinha comprado o segundo, mas ainda era pouco para o que eu precisava. E aí, eu pedi para sair do Vasco num sábado, numa terça-feira eu estava vendido para Portugal. A minha venda para Portugal foi para a Acadêmica de Coimbra, um time da segunda divisão de Portugal. Eu estou saindo do Vasco da Gama, capitão da equipe, saindo para um time de segunda divisão, mas eu queria sair. Eu perguntei a Mauricinho, que era um ponta-direita que tinha no Vasco, por quanto eu conseguiria viver em Portugal. Ele disse, você vive com 400, 500 escudos. E eu fui ganhando 5 mil dólares. Isso, para mim, foi fantástico. E, realmente, eu vivia com muito menos do que ele falou. Eu gastava menos. Então, isso, para mim, foi importante. Já no meu primeiro ano de Acadêmica de Coimbra, eu já consegui comprar outro apartamento. Já consegui comprar linha de telefone na época, que se vendia muito, linha de telefone. Você ganhava dinheiro com linha de telefone. Fazia esse investimento. Comprava ouro também. Era, tinha um tal de onça que dizia aí, tudo na hora, e eu também comprava aquilo ali. Então, eu fui fazendo meus investimentos ali. Não saí do Vasco porque eu queria sair. Eu gostaria de ficar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é ótimo. Rio de Janeiro é tão gostoso quanto Recife. Mas, financeiramente, eu precisava pensar dessa forma. E foi muito interessante quando eu cheguei em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, o presidente e o treinador me receberam. Aí, disse assim, estava precisando de um brasileiro, sim, aqui no meu time. Aí, disse, um ponto esquerda. Aí, eu disse assim, ô, mister, deve ter alguma coisa errada aí. Deve ter alguma coisa errada aí. Por quê? Porque eu sou volante. Aí, volante no Brasil é o quê? É trinco, né? Aí, é trinco. Ô, presidente, eu tenho três trinco. Quarto trinco, presidente. Aí, eu disse, é, ele disse que você era canhoto. Aí, eu disse... Problema de linguagem. Aí, eu disse, presidente, se eu dobrar meu salário aqui, eu sou canhoto. Mas, foi ótimo a Acadêmica de Coimbra. Porque a Acadêmica de Coimbra é um time de acadêmicos. Foi formado por acadêmicos. Para você ter uma ideia, eles não entravam em falcatruas. E o futebol português passou uma época com a arbitragem sendo muito tendenciosa. Quem pagava mais conseguia um resultado melhor. E a gente passou por essa situação quando estávamos para subir de divisão. O juiz chamado Antônio Rola. Era o nome do juiz mesmo, Antônio Rola. E aí, a gente tem horas falando da situação, mas era o nome do juiz. Aí, pênalti no marroquino que a gente tinha lá, ponta direita, muito rápido, jogando contra o Vitória de Guimarães. Aí, ele chegou, pênalti. Aí, eu disse, foi pênalti, brasileiro. Aí, eu disse, o que o senhor não marcou? Porque a diretoria de vocês é muito devagar. Meu irmão, o cara foi explícito. Falou assim mesmo para mim. Mas, eu disse, não, o senhor não está falando sério, não. Eu estou falando sério. Ele pode cair dez vezes na área, eu não vou dar pênalti nenhuma vez. Já pensou isso dentro do jogo? Aí, quando chegou no intervalo, eu chamei o presidente e chamei o preparador físico junto com o treinador. Eu disse, ah, o Antônio Rola falou isso. Aí, agora segura ela. Porque eu não vou segurar, não. Entendeu? Então, aconteceu esse tipo de situação que foi fantástico. Dois anos depois, quando eu saí de lá, ele foi preso. Esse juiz também estava no meio da falcatrua. Então, foi mais um juiz que também estava nesse esquema todinho. Então, foi terrível aquilo ali, porque os acadêmicos não se viam naquela situação de estar envolvido nisso, porque era acadêmica de Coimbra, onde formou juízes, doutores. Eles tinham esse tipo de situação. Então, em Portugal, eu joguei três anos, maravilhosa. Maravilhosa. Três anos em Portugal. Mas, não conseguimos nada, porque a acadêmica não era de esquema. Entendi. E eu me lembro que nesses anos 90, realmente, a gente viu alguns escândalos no futebol europeu. Você está relatando esse fato real que você está trazendo para a gente, do juiz, que inclusive depois foi preso. A gente viu algumas coisas na Itália também. Isso. Na máfia. A máfia que se envolveu lá com loteria, aquela situação. Mas, eu costumo dizer... Paulo Ross foi preso. O cara que tirou a gente da Copa do Mundo, ele estava três meses preso. Depois foi liberado, fez um gol na gente e ficou por isso mesmo. Olha aí. Pois é. Mas, eu costumo dizer o seguinte. Esse tipo de problema acontece em muitos lugares. Mas, aí, é boletim de ocorrência, a polícia, a justiça que resolva isso. Eu queria também, Zé, te perguntar a vida pós-futebol. A vida pós-futebol. Mas, você já deu um lance aqui importante para a gente. Você também começou a planejar sua carreira. Quer dizer, sua saída do Vasco seis meses antes. Essa oportunidade de poder desenvolver o seu futebol numa condição. Até porque a crise econômica no Brasil estava em dificuldade para você jogar na Europa. Mas, como é que é a vida do jogador? Mas, aí, eu queria também puxar um assunto aqui que a gente tem um amigo comum, inclusive, ali no IPCEP, que é o nosso professor João Marcelino. Sim, grande Marcelino. Grande João Marcelino. Ele, ali, dirige, inclusive, um time de cinquentões ali, o Internacional, que eles chamam. E, eles me falaram ali, junto com o Denor, junto com o teu irmão, o Dudu Carmo, que eu estava com ele no domingo agora. A ideia deles de poder organizar, assim, uma associação de ex-jogadores. Muito pela questão que eles me comentaram, né? Das experiências que os ex-jogadores têm e das experiências que vocês podem passar para essa juventude. E a gente que vive hoje no Brasil situações, inclusive, espalhada pelo país inteiro, né? De violência, né? De falta de oportunidade. Eu me lembro, por exemplo, que um grande amigo meu, Orlando Silva, que foi ministro dos esportes, hoje é deputado federal, ele criou um programa chamado Segundo Tempo. Que era exatamente você poder ter a oportunidade de dar uma oportunidade de fazer com que os meninos pudessem ter a oportunidade de fazer um esporte de rendimento. Aqueles que tivessem mais capacidade pudessem disputar um campeonato ou pudessem ir para uma Olimpíada. Mas essas oportunidades de você poder aproveitar a experiência de pessoas como você. Você acha que vocês têm, digamos assim, tido a real valorização do papel que vocês podem cumprir na sociedade? Ou a gente podia pensar coisas mais interessantes para poder envolver essa experiência? Porque eu acho que nessa maturidade vocês têm muito a ensinar para essa juventude que gostaria de, por exemplo, conviver com o Zé do Carmo. Numa escola pública, num time de futebol, treinando uma galerinha ali, mas você podia também estar sendo aproveitado de maneira a poder passar essas experiências que a gente tem e que você podia passar. O que você pensa disso? Antigamente você, um analfabeto jogador de futebol, ele jogava porque ele tinha habilidade suficiente para passar por três quartos. Às vezes tinha jogador de futebol que não sabia assinar nenhum nome. E joguei com alguns jogadores que não sabiam assinar o nome, entendeu? Eles colocavam o dedo ali para mostrar que o contrato foi feito. Então era terrível. Então não tinha esse esclarecimento. O que ele não tinha de esclarecimento fora, ele tinha dentro das quatro linhas, que era fantástico. O atleta hoje de futebol, ou o jogador, o jovem que quer ser jogador de futebol, ele hoje, a primeira coisa que ele tem que saber é que ele tem que estar de bem com os estudos. Porque existe um linguajar no futebol hoje que é muito difícil para alguns. Meu filho, eu entro na diagonal, tem menino que não sabe o que é isso. Você vai dizer, entrar na diagonal, e aí vem para a segunda linha. Se você não estudar, você não vai a lugar nenhum. Você não vai ficar sabendo nada daquilo ali. Então é importante você conciliar as duas coisas. Muitos atletas chegaram a ser até médicos, como Sócrates mesmo. Foram muito mais além. Muitos preparadores físicos, também hoje é jogador de futebol, que eles conseguiram conciliar as duas coisas, que é muito difícil. É muito difícil você conciliar. Porque eu mesmo, para terminar os meus estudos, eu tive que pedir apoio aos amigos de sala e aos professores. Me ajuda aí, deixa eu fazer um trabalhinho, que eu estava concentrado, professor. Olha, vai fazer um trabalho, mas o seu vai ser diferente dos outros, não vai ser igual, não. Aí eu fazia o trabalho e ganhava aqueles pontos ali, mas era muito difícil você terminar. E eu terminei, fiz o primeiro período de educação física, mas não continuei, porque eu precisava estar no ciclo de treinador de futebol. Eu estava rodando para ser treinador de futebol. Então, essa experiência que nós temos para passar por mais jovens, ela é importante. Não tenho dúvida nenhuma. Mas só que hoje nós passamos experiência de dentro das quatro linhas. De fora das quatro linhas, hoje nós não conseguimos muitas vezes passar, porque o meio está muito envolvido com empresários. Os empresários do jogador de futebol hoje, ou ele é honesto para ajudar, ou ele é desonesto para desarticular completamente o jogador de futebol. Eu conheço alguns que têm problemas seríssimos com procuradores, porque muitas vezes eles antecipam até a verba que eles têm que pegar, e muitas vezes não dão o suficiente para o jogador de futebol. Então, tem esses problemas por demais, porque é muito difícil para o jogador de futebol você jogar, cuidar das suas coisas, ter uma visão futura. Porque antes era assim, você comprava apartamentos, ah, vou viver com apartamentos, e você sabe hoje que isso é muito pouco. Eu particularmente não fiz independência financeira, não consegui fazer independência financeira. E principalmente, eu tive dois casamentos onde eu me separei. A culpa foi dela? Não. A culpa foi nossa. Casamento, a culpa é dos dois quando se separa, não tem um só. Então, dentro disso aí, eu vou dizer que fulana foi culpada, peltrana foi outro cara. Não, minha filha, você foi ótima, fez meu filho. Você foi ótima, fez outro filho. Então, fomos maravilhosos todas as duas. Então, a gente tentou. Eu, pelo menos, tentei. Mas só que, pela credibilidade que eu adquiri no futebol e o respeito, eu trabalhei em diversos clubes sem ter problema. Ah, isso era um disciplinado. Nunca podiam falar isso de mim, porque eu nunca fui indisciplinado. Ah, fala mal. Eu também tinha esse problema. Eu sempre gostei de ler. Eu li até aquelas historinhas que tinha em Playboy. Tinha umas historinhas de Playboy que eu gostava de ler também, como jornais, como livros. Então, você vai se preparando naturalmente para a vida pós-futebol, que não é nada fácil. Tentaram até fazer com que eu, ao parar de jogar futebol, dissesse que estava inutilizado para o futebol. Como eu não estou acostumado a fazer merda no futebol, vou usar essa palavra assim, não estou acostumado. Então, eu não podia dizer que eu estava, não é, eu estava numa condição que eu não podia mais jogar futebol e ser imediatamente aposentado. Aposentado. É, isso aconteceu por demais. Tem muita gente que hoje no futebol ele é aposentado porque não fizeram a vistoria certa, eu vou dizer assim, não fizeram a vistoria como tem que ser, mas eu não estou acostumado a esse tipo de coisa. Quando a gente não está acostumado a fazer isso, então é melhor ficar quieto. Eu vou me aposentar daqui a cinco anos, com meus 66 anos, se Deus quiser, e aí a coisa caminha bem. Mas sair do futebol, eu não vou sair nunca, né? Eu saio de clubes. De clubes eu não tenho mais tesão de trabalhar em clubes de futebol. Não tenho mais tesão de trabalhar em clubes de futebol porque eu treinei dez clubes de futebol. Dos dez clubes, eu cheguei a discutir com presidentes de clubes porque eles queriam escalar o time. E eu dizia para eles assim, por que vocês me contrataram? No CSA, em 2008, o time do CSA se cacificou com duas rodadas de antecedência. Na noite do jogo, o presidente foi lá no meu apartamento e disse assim, Zé, bem, né? O time jogou mais uma vez bem demais. Mas eu vim aqui para me demitir. Aí eu disse, não, o senhor está brincando, não. Ele disse, não estou, não. Porque você é muito temoso. A gente manda os jogadores para você colocar durante a partida, você não coloca. Aí eu disse, que o senhor me contratou. Que o senhor não assumiu o time. Então, esses são os bastidores. Então, o cara me colocou, me demitiu. Diz que ia dar um cheque na época, o CSA, não tinha nem conta em banco. Como é que o cara vai me dar um cheque de um clube? Não tem nem conta em banco. Aí eu disse, olha, para você continuar me respeitando e eu lhe respeitar, vamos fazer o seguinte. O senhor me dá o dinheiro e me dá um cheque seu, que aí eu confio. Ele me deu um cheque dele, me deu o dinheiro, cumpriu com a sua palavra. Só que não pagou o cheque até então. Como ele era advogado trabalhista, ele não podia, o cheque entrar, que ele ia ter problemas seriosos. O que é que aconteceu? Ele disse, Zé, pelo amor de Deus, não coloca esse cheque não. O próximo presidente que chegar aí vai lhe ressacir, não é? Esse dinheiro assim. Aí eu disse, não, presidente, eu vou lhe respeitar, mas você vai me dar uma data. Se você me der uma data, eu espero até então. Ele não me deu essa data. Não me deu outra data. Entrou outro presidente. O outro presidente entra, e aí eu disse, eu tenho que receber esse dinheiro de algum jeito. Claro. Então, eu disse, presidente, o menino que eu lancei aí no CSA, chamado Adriano, os portugueses estão vindo para assistir o clássico de domingo. Então, só vai levar Adriano se eu passar boas informações, além dele assistir o jogo, viu? Então, eu quero dizer bem claro que eu não vou dar essas explicações todas, não. Seus não me pagaram. Zé, qual o número da tua conta? Imediatamente. Não deu cinco minutos, o dinheiro estava na conta. Aí você vai me perguntar, cadê os portugueses? Perderam o avião. Então, eu aprendi a mentir. A mentir com eles também. Então, no futebol, você tem essas situações também. Mas quem estava em dívida com você era eles, não era isso? Quem estava era eles, entendeu? Eu abri com o Miranda, fez um contrato comigo que eu não sabia. Mazinho, meu amigo Mazinho, ele chegava para mim e disse, Zé, pelo amor de Deus, você renova muito rápido. Não, Mazinho, não é renovar rápido. Não. Olha, de 88 para 89, eu não sei. Mas de 89 para 90, vê lá, você foi campeão brasileiro e capitão, você tem que fazer um contrato bom, Zé. Pelo amor de Deus. Não, Mazinho, está tudo certo. O que eu vou pedir. Aí ele disse, quanto é que você vai pedir? Aí ele disse, eu vou pedir 250 mil por mês e 250, 350 de luva e 150 por mês. Aí ele disse assim, é, tá bom, mas segura isso aí. Se ele não quiser, você diz que não quer, de jeito nenhum. Não, deixa comigo. Aí eu entrei lá para conversar com o Erico Miranda e ele disse assim, olha, 250 mil por mês e 500 de luva. muito, muito mais do que eu estava imaginando. Só que... Ah, ele fez essa proposta para você? Ele fez essa proposta maior do que a minha que eu ia fazer para ele. Por isso que eu perguntei, o que é que o senhor está imaginando para me dar? Só que eu era jogador de seleção brasileira. Eu tinha sido convocado para a seleção brasileira e jogador de seleção brasileira no Vasco, ele tem um patamar mais elevado financeiramente. Aí, tem umas 5, 10 minutos, acabou. Quase eu beijo o cara, eu vou fazer o poder aqui. Aí, saia e o Mazinho disse, meu Deus do céu, lá veio o cara de novo, já renovou. Não acredito, Zé. Não acredito, fez merda de novo, Zé. Aí eu disse, Mazinho, todo mundo me falou que jogador de seleção podia pedir mais. Ah, é, pode pedir mais. Ele triplicou, velho. O que eu estava pedindo aí foi muito aqui do que eu estava pedindo. Aí, tu já acertou? Já acertei. Foi ruim? Aí, não, foi ótimo, Zé. Pronto. Era assim os meus contratos com o Eurico Miranda que reconhecia a luta do cara ali dentro. Por isso que eu digo que foi um dos dirigentes mais importantes que eu tive. Poxa, realmente, sustenta sair, viu? Sustenta. Porque essa experiência é construída no dia a dia, né? O cabra chega ali para fazer uma proposta, Mazinho ali, né? Fazendo assessoria para você. Assessoria. Aí, Mazinho se surpreendeu. Muito. Mas, na realidade, quem se surpreendeu mesmo foi o velho Eurico, né? É, não, mas eu disse assim, e eu disse assim, isso não vou pensar. Você vai pensar o quê, Zé do Calma? Eu tenho certeza, Zé do Calma, porque não estava nem esperando. Ele parece que estava lendo, meu amigo. Eu tenho certeza que essa proposta está ótima, Zé do Calma. Aceita logo isso aí, Zé do Calma. Assina logo o contrato, rapaz. Excelente. Zé, eu não vou poder deixar de fazer uma pergunta para você aqui, que é a seguinte. Pernambucano de coração aqui, recentemente ganhei o título de cidadão pernambucano, há 30 anos aqui em Pernambuco, mas eu tenho um time do coração lá onde eu nasci, que eu queria saber se você teve alguma experiência lá na Serra Gaúcha. Por acaso, você teve a oportunidade de jogar em Caxias do Sul? Joguei em Caxias do Sul, foi uma experiência muito interessante contra o Juventude, foi Santa Cruz e Juventude, no ano que o Juventude subiu de divisão. Olha aí. Agora, o que eu gostei mesmo da Serra Gaúcha foi o churrasco e o vinho. A gente perdeu o jogo. E foi no verão ou no inverno? Foi no verão. Foi no verão. Já estava se aproximando do final da temporada, e a gente foi jogar lá e a gente teve uma parada indigesta, e foi justamente perder. Mas, sensacional. Jogar na Serra Gaúcha era ótimo. Nós gostávamos de jogar lá com frio, porque a gente sabia que o rendimento era tranquilo, sem problema. Mas só que a gente sofria com frio. Você tinha que colocar luvas, você tinha que colocar batom de manteiga para não cortar os lábios. Mas não deram nenhum aquecimento para vocês, não? Rapaz, deram o aquecimento para a gente num jogo contra o Internacional em Porto Alegre. Foi. E o que é que era o aquecimento? Rapaz, o aquecimento era um tipo um conhaque. Ah, um conhaque. Mas era amarelo ou era branco, você lembra? Era amarelo. Era amarelo, então era um conhaquezinho, um conhaque para dar um aquecimento. Olha, vou dizer uma coisa para você, eu não bebi, porque eu não estava acostumado. Rapaz, se eu beber, eu já estou numa situação de errar a paz. Eu beber, não vou complicar ainda mais, então é melhor não beber, eu não bebi. O atleta que bebeu foi o melhor em campo do nosso time. E é. Foi o melhor em campo do nosso time, não tenho a dúvida nenhuma. Ele tomou a minha, a minha dose, tomou a de Ricardo Rocha, tomou a de Gabriel, ele tomou três doses. Eu vou dizer o nome dele aqui porque ele era um jogador sensacional e nesse dia ele deu uma aquecida bonita, em Nágio. Ah, legal. Em Nágio ele tomou três lapadas bonitas e foi o melhor em campo, em Nágio. Sensacional, sensacional. Mas é justo, mas pode ter certeza que nessa corrida aí ele queimou todo. Ah, queimou todo. Não tinha dúvida nenhuma. Estava muito frio. Estava, né? Olha, a gente para trocar de roupa já foi complicado, não é? A gente trocava de roupa imediatamente, a gente nunca colocou um calção e uma camisa tão rápida que não colocamos lá em Porto Alegre nesse dia porque realmente o frio estava de rachar. aqui para a gente já ir para os nossos encaminhamentos de encerrar aqui o nosso papo. Eu acho que valia a pena a gente para dar um... Você está acompanhando o futebol, você é narrador, você já esteve na seleção, você já esteve fora do Brasil e teve momentos importantes, mas acompanha o futebol. Do tempo que você jogava para hoje, você tem notado uma evolução do futebol? Você acha que a gente podia aprimorar mais ainda o nosso campeonato? Teve recentemente mudanças de regra, inclusive, a regra de pontos corridos. Mas eu tenho notado também que o nosso futebol aqui, comparado com algumas coisas que eu tenho ouvido na Europa, por exemplo, você ainda tem muitas desigualdades regionais. Você vê que às vezes na primeira divisão do campeonato brasileiro, você tem muita desigualdade do ponto de vista do financiamento. Coisa que eu vejo que em outros países, o time tem, digamos assim, um maior prestígio pela marca do time. Mas na hora de fazer a divisão, a confederação organiza igualmente para você ter uma base de partida. E eu acho que o papel da profissionalização poderia envolver isso. Mas é só uma visão de fora, entendeu? Você que está mais dentro do futebol, o que você acha que a gente podia aprimorar mais ainda no nosso futebol brasileiro? O nosso futebol, infelizmente, ele está muito sujeito ao que o europeu faz. Antigamente, a gente tirava algumas coisas por base, por exemplo, o futebol alemão era muito copiado pelo futebol brasileiro. Principalmente, nós tínhamos treinamentos alemães que eram de marcação, que era para nós ajustarmos melhor. Só que nós começamos a perder a nossa essência melhor, que eram dribles, jogadores que tinham confiança de levar para cima como Pelé, levar para cima como Garricha. Foram jogadores importantes nesse sentido. Então, o futebol brasileiro, a partir do momento que começou a imitar o futebol europeu, ele perde a sua essência e a sua identidade. Então, os treinadores começaram a ser super cobrados. O treinador de futebol hoje é contratado por um time e ele já tem que ter ganho ontem o jogo. É impressionante. O treinador de futebol não tem hoje a tranquilidade necessária para fazer um bom trabalho. Ele não tem. São raríssimas exceções que o dirigente dá essa autoridade e essa tranquilidade para o treinador de futebol. Porque a maioria dos dirigentes não aguentam a pressão que é exercida sobre eles pelas redes sociais. As redes sociais hoje é tão difícil quanto o torcedor do estádio. Porque tem muito mais gente nas redes sociais do que no estádio hoje. então já pensou você já mexeu errado porque hoje todo mundo se vê no direito de comentar e principalmente cobrar. Você não pode cobrar de forma nenhuma se você não sabe o que aconteceu. Agora há pouco nós tivemos a experiência de Roberto Fernando com 15 jogadores machucados e ele ter que improvisar alguns. Isso foi muito difícil. O cara dizer que estava doido para que ele saísse. Poxa, não tem milagre. Você está contratando o treinador, você não está contratando o mágico não. Isso é impossível. A CBF ela faz cursos cursos assim que nem todo mundo pode pagar um curso de 18 mil, 20 mil reais pela CBF que são os cursos. Não tem como você pagar isso. Então os caras de série B, de série C, série D eles não vão encostar nunca nesse tipo de situação. Como é que você vai fazer um curso desse e você nem recebe dos clubes muitas vezes? Então está difícil esse tipo de situação porque os nossos jogadores quando eles começam a se identificar com o clube os clubes vendem. Mas os clubes vendem porque está errado. Não, os clubes estão certos. Os clubes preparam para vender. Todo mundo prepara para vender. São Paulo, Flamengo, Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro. Todo mundo prepara o esporte, Santa Cruz. Então os jogadores são preparados para serem vendidos. Não é para serem revelados hoje não. Todo mundo quer ganhar dinheiro hoje no futebol. Então existe essa situação infelizmente no nosso futebol que eu particularmente acho que vamos fazer mais uma boa campanha na Copa do Mundo. Mas para sermos campeões já é muito difícil. Já não vejo dessa forma. Mas pode ser uma seleção como a seleção da Bélgica ou a seleção da França. Pode até ser que eles cheguem de novo. Mas também não vão convencer. A competitividade deles muitas vezes decide um jogo em que faz tom de segundo. Aí depois eles colocam em prática o futebol força. E aí o futebol força muitas vezes ganha. Perfeito. Entendi. Bom, Zé. Eu acho que eu queria agora ter essa oportunidade de fazer o nosso fechamento aqui. perguntando para você o seguinte. Seu time do coração é o Santinho, não é isso? Isso, é o Santa Cruz. É o Santa Cruz. Desde 1974 que eu acompanho o Santa Cruz. Então deve ter sido uma emoção muito grande você como esse carinho especial pelo Santa jogar pelo Santa Cruz. como é que você se vê pela torcida você que é uma pessoa que tem um carinho e também a gente aqui batendo esse papo aqui conhecendo esses detalhes do futebol que você está trazendo para a gente eu acho que isso nos ajuda a humanizar o futebol. Mas como é que você se sente reconhecido aqui no futebol pernambucano como aquele cara que é realmente um ídolo aqui da torcida? Como é que você se sente? É, primeiro que em 76 eu estava na geral do Santa Cruz o Santa Cruz estava sendo super campeão em 76 eu estava na geral junto com meus amigos Nino que faleceu e Neildo e aí a gente era campeão e eu entrava em campo para levar um pouquinho de grama para casa era a minha vontade e eu levei essa grama para casa só não comia grama mas levei a grama para casa em 83 vem a possibilidade do B Super e aí eu estou dentro de campo ah rapaz eu vou dizer uma coisa para você eu me arrepiei todinho quando o Gomes bate o último pênalti e a gente é campeão aquilo ali foi uma emoção assim de jovem não é? e de jogador momentâneo aquilo ali então eu saí juntando aquilo ali e eu só fui a ficha só caiu com 5 horas da manhã quando terminou a festa entendeu? então foi fantástico isso aí a questão é de você ter essa identificação com o torcedor do Santa Cruz eu quando eu chego no estádio eu digo a você que eu fico até surpreso não é? de tanta gente que chama para bater foto essas coisas não é? fala aqui pulando e tal sabe? eu vejo aquilo ali como uma situação sensacional porque eu não tenho a noção do que eu fiz eu não tenho eu não sei o quanto eu joguei para eu ser tão valorizado como os caras me valorizam eu não tenho essa noção não tenho mesmo tanto é que às vezes eu fico observando eu vou no Youtube eu puxo ali alguns lances meus eu boto o p-drive para olhar um pouquinho o que eu fiz e eu disse cara, mas era eu mesmo que fazia essa jogada assim então eu não tenho a noção do que eu fazia do que eu significava para eles e eu nunca os decepcionei é claro que tem a decepção de uma derrota tem a decepção de uma perda de um título mas eles sempre me respeitaram e sempre tiveram o Zé do Carmo joga muita bola eu disse jogava bola mesmo incrível não tenho até hoje até hoje 21.900 dias de vida até hoje eu fico pensando eu disse caramba que coisa boa torcida do Vasco a torcida do Vasco os caras hoje entram nas redes sociais e também meu apelido era sanfoneiro nunca toquei sanfona mas meu apelido era sanfoneiro por conta da região até hoje também o pessoal da Acadêmica de Coimbra mandaram duas passagens de Portugal para mim até hoje ainda não fui em Portugal mas as duas passagens lá no CRB eu tive passagens no Ituano tive passagens no Uniclin então por onde eu passei eu deixei uma marca uma marca positiva no CRB a gente não foi campeão mas o CRB fez uma bela campanha que foi digna de elogios por todos lá pelo bom time que nós tínhamos então o recordar de coisas boas é sensacional como também os caras me recordam falam de Zico o Edirio que Zico já deu também eu tomei um Edirio de Zico caí sentado no Maracanã não tenho vergonha nenhuma de falar isso porque pai eu tomei um Edirio de Zico eu quero saber de porra de Zico então era por aí então eu particularmente não tenho noção do que eu fiz mas eu tenho noção hoje do que eu significo para a torcida do Santa Cruz cara com certeza inclusive por isso que eu quero aqui fazer o encerramento do programa Zé agradecendo a você essa sensibilidade acho que quem vai ouvir esse nosso podcast aqui o Sustenta a Sair a primeira edição você está aqui inaugurando acho que a gente está abrindo aqui com chave de ouro e eu queria também tomar liberdade aqui Zé de fazer algumas memórias aqui de pessoas que vão ter muito orgulho do Bertotti aqui entrevistando o Zé do Carmo vamos começar pelos torcedores do Vasco tem um amigo meu muito querido que você disse que conhece que é o Lindbergh Farias paraibano que mora lá no Rio há muitos anos que é torcedor do Vasco desde a época que ele foi diretor da Uni comigo e também o Filé esse é carioca da Gema Carlos Felipe Riso mandar aqui para ele e aqui em Pernambuco para três pessoas que eu tenho um carinho muito especial que também são torcedoras do Santa Cruz que são os seus fãs no caso uma delas é a vice-governadora de Pernambuco Luciana Santos que deve estar aqui quando nos assistir aqui vai dizer poxa Bertotti Potássio para quebrar como ela fala o outro é o Inácio França que é um dos criadores do blog do Santinha jornalista meu amigo que já me levou para ver o Santinha vencer uma final de campeonato aqui no Arruda e eu disse pronto vamos ver o segundo jogo agora na ilha ele disse não na ilha a gente não vai eu digo poxa Inácio a gente viu o primeiro tempo aqui nós temos que ver o segundo jogo adivinha o que aconteceu Santinha não foi campeão tá vendo Inácio na próxima a gente tem que ver o primeiro e o segundo e o outro são dois caras que ajudam a organizar o Minha Cobra que é aquele bloco de carnaval em Olinda não sei se você já teve a oportunidade de estar com a galera lá que é o Claudemi e o Anísio Carlos então são amigos aqui que vão ter o maior orgulho de saber que Bertotti entrevistou aqui Zé do Carmo e te agradecer Zé você é uma figura incrível e traz pra gente essa vivência do futebol com essa tua experiência muito obrigado por estar comigo aqui Zé valeu Bertotti eu vou dizer uma coisa eu fico muito feliz em ter esses convites pra gente expor aquilo que a gente passou ao longo da vida porque são experiências boas são experiências que às vezes ajudam as pessoas porque assim você não pode desistir nunca daquilo que você quer e por incrível que pareça eu nunca sonhei em ser jogador de futebol eu queria ser dentista poxa só que em ser jogador de futebol eu levei muito a sério a minha profissão ao ponto de levar da sério que em algumas situações eu chegava aos problemas de me isolar não é de mulher filhos mãe pai pra chegar ao meu objetivo então depois que eu entrei eu me dediquei mas assim é o sonho de criança não era o meu sonho de criança mas eu me orgulho de ter sido jogador de futebol e ter tido muitos bons profissionais ao meu lado porque o cara que me mandou pro Santa Cruz foi a Arlindo Albuquerque um preparador físico irmão de um grande jogador de futebol chamado Almiro Pernambuquinho que jogou no Vasco da Gama que jogou no Flamengo é um cara que foi fantástico também aqui então foi um cara que me ajudou muito nesse sentido aí e as pessoas vendo que todo mundo fala que eu jogo bem só eu aquelas vezes que não tenho a noção exatamente por isso que eu não tenho essa frescura de ah mas eu fui jogador de futebol não meu amigo eu sou jogador de futebol mas quando eu estou na rua eu sou um cidadão igual a você eu sou um cidadão normal eu me sinto um cidadão normal é claro que eu sou muitas vezes parado pelas pessoas dá pra tirar uma foto dá não tem problema nenhum me sai de menos aí mas é uma coisa que me satisfaz muito então dentro dessa trajetória toda que nós tivemos que a gente fala tem muita coisa ainda de bastidores então se eu começar a contar a metade dos bastidores talvez amanhã eu seja mais um no IML as verdades no futebol elas não podem ser contadas todas ao pé da letra você tem que saber segurar algumas coisas porque tem muitas arbitrariedades dentro do do que os bastidores proporcionam então só tenho a agradecer também essa oportunidade sustenta essa aí é sensacional tá bom valeu obrigado aí cara grande abraço valeu grande abraço pra vocês aí tchau gente valeu sustenta essa aí o seu podcast fora da casinha tchau